Agora eu vou ensinar pra vocês como cortar a caixa do portão basculhante O gabaritinho aqui, fácil de fazer, esse eu fiz com restos de sobra de caixa de portão basculhante Nesse caso eu usei a caixa de 15x15, fiz uns recortes aqui e fiz esse gabarito Pra facilitar aqui o meu serviço na serralheria Se você quiser aprender como eu fiz isso aqui, quer aprender como, deixa aqui pra mim nos comentários Comenta aí se você quer aprender ou não Então vamos lá que eu vou ensinar pra vocês como eu faço esses recortes aqui na caixa do portão basculhante Aqui na serralheria, certo? Vamos lá Aqui eu tenho uma caixa de 15x15, aqui ela tá com o comprimento de 2,77 A altura desse portão vai ficar com 2,77 Eu vou passar pra vocês aqui qual é a forma que eu uso pra cortar essa caixa aqui do portão basculhante Como eu falei, você pega o gabarito aqui, ele fica mais fácil pra você fazer os recortes aqui Porque tem essas abinhas aqui que dá pra você cortar tanto faz de um lado como do outro Essa parte maior você vai recortar a caixa aqui, que é onde vai ficar aqui o encaixo das rodanas Então é só você vir encaixar aqui, faz o risco Risca aqui, não esqueça de cortar sempre dos lados certo aqui pra não confundir Você tá vendo que a tampa tá de um lado e a outra tampa aqui onde vai entrar o... Onde tem um acesso aqui, a caixa de peso tá do outro lado Então tá pra ambos os lados Não esqueça desse detalhe Aí você vem, vira o lado aqui, faz a marcação Pra fazer o recorte do outro lado Essa outra parte aqui menor é onde eu faço aqui no guia lateral Eu faço o recorte do guia lateral E faço o recorte também do travessão Então a gente vai fazer a marcação aqui desse lado Aqui eu tô usando o travessão de 60x40 Se você usar o travessão de outro modelo O gabarito é a mesma coisa pra ambos as medidas mentioniram a sua coragem também Ficou este Abendm saber Que antiga Como douros Quando a gente enfrenta A gente vai Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o kit que vem nele, cabo de aço rodana, ferro chato para prender rodana, rodana de ponto de giro, bucha e tudo mais. Essas aqui são os ferros chatos que vai prender essa rodana. Então aqui ele vem maior de 15 centímetros. No caso da caixa de 15 centímetros, você vai ter que recortar um pedaço aqui para a gente poder montar. Eu vou recortar e já venho na montagem aqui para vocês verem. E com a própria sobra aqui desse ferro que a gente acabou de cortar para poder prender aqui a rodana, cabo de aço, você vai soldar ele na barra aqui no travessão. Você vai soldar ele juntamente com a bucha aí que vai ser colocada a barra estabilizadora. Então vai ficar dessa seguinte maneira aqui. Puxa vai ser soldado no ferro chato e ferro chato vai ser soldado aqui no travessão. A distância que eu deixo desse ferro chato até o final aqui da barra do travessão é de 6 centímetros. Agora é só soldar a bucha aqui no ferro chato. Lembrando que essa barra estabilizadora vai trabalhar sempre no centro de cada travessão. Nesse caso, travessão de 60 por 40. Se o travessão for 80 por 80, ou seja, qualquer tipo de travessão vai ser a mesma regra. Sempre trabalhando no centro do travessão. Pronto, essa parte já está pronta. Agora vamos montar a parte da rodana do cabo de aço. Depois de cortado os ferros chatos, agora é hora de montar a rodana. Então você vem aqui com a primeira rodana. Faz a montagem. Com a chave 14 você vai apertar aqui os parafusos. Depois é só soldar. 4 centímetros para dentro. E é só vir com a solda, preencher, fazer reforço com a solda. E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Bom pessoal, depois que você soldou as duas rodonas aqui, depois que você reforçou de solda, você vem com as tampas e fecha aqui. Dá uns pontinhos de solda para fechar as tampas e depois é só soldar o guia aqui, o guia lateral. E nesse caso, como eu falei em outros vídeos aí, eu deixo esse guia lateral 2,5 cm aqui do lado de fora. Você vai deixar passeando, ó, 2,5 cm pegando do lado de fora até o começo do guia. Então são 2,5 cm. Aí aqui você vai deixar com 4 cm, porque é a medida do travessão que a gente está usando aqui, no caso de 60,40. Então se esse vídeo de alguma forma te ajudou até aqui, deixa o like aí para a gente. Se você não for inscrito, se inscreva aqui embaixo. Se caso você quiser ver o passo a passo completo, a montagem de um portão basculhante, a fabricação, ajuda o canal a chegar aí aos 100 mil inscritos. A gente vai fazer um vídeo aí completinho, desde o início até o final aí, um portão basculhante. Se você quiser realmente aprender, beleza? Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo vídeo.